O Fortaleza Basquete chegou a Pato Branco na tarde desta segunda-feira. O coordenador-geral, Alberto Bial, falou sobre esse jogo contra o Pato Basquete, equipe que ele tem bastante afeto. Eu sou um entusiasta do basquete em Pato Branco, né? Acompanhei desde os primórdios, desde o início e cada vez ele, cada ano cresce mais. E esse jogo promete um jogo espetacular. Eu acho que Fortaleza e Pato Branco vão fazer um jogo de basquete para emocionar o público. E que vença o melhor. O Pato Basquete teve vídeo e depois treino com bola no ginásio do SESI durante a manhã desta terça-feira. Trabalho para voltar a vencer na competição, após perder por detalhes o jogo contra o São Paulo. Realmente, a gente deixou a vitória escapar nas nossas mãos. A gente jogou bem durante três quartos. No último quarto, a gente ficou um pouco aquém no nosso ataque e deixamos a desejar a nossa defesa. E aí, contra uma equipe forte, igual o São Paulo, não podemos vacilar assim. E aí a vitória acabou escapando. O jogo de hoje é um jogo também muito difícil, muito duro. A gente sabe que a equipe Fortaleza é uma equipe muito forte. Vem de uma derrota também. Então, as duas equipes vão lutar o máximo possível em busca da vitória. Mas a gente vem muito forte aí, muito motivado para sair com essa vitória hoje. O Pato terá uma estreia e um desfalque para o jogo de hoje. A gente tem a estreia do Austin Wright, o nosso americano. Estreou pelo estadual no final de semana, mas pelo NBB vai ser o primeiro jogo. O Novais, que teve uma entorce no tornozelo, no jogo do São Paulo, a gente não vai poder contar com ele. E vamos ver como vai ser a evolução, dia após dia, para ver se ele vai poder jogar contra o Unifacisa ou não. Mas hoje é certo que ele não jogue. A partida começa às 19h30, ingressos a R$ 40,00 no site do Pato Basquete. O link direto está nas mídias sociais do time. A expectativa é grande para a partida. A gente vem se preparando a cada jogo de uma forma diferente. Como é um campeonato muito competitivo esse ano, eu acho que está sendo um dos mais competitivos de todas as NBBs que eu já joguei. É uma forma de... Os times estão vindo com uma ideia de usar mais os jovens, de usar mais a capacidade de força de vontade do time. Aquela coisa que vem crescendo. Os jovens estão sendo mais usados e o nosso time é muito experiente. Então a gente tem que tirar proveito disso, de alguns times que vêm vindo agora. O time que vem vindo agora tem mais jovens. A gente já vai pensando no próximo que tem mais experiência também. Então eu acho que o trabalho está sendo intenso. Não tem como dizer que cada dia está sendo diferente. Claro que estão equipes diferentes, mas o trabalho está sendo intenso todos os dias, para todos os tipos de trabalho, para o que devem é. E eu acho que a torcida também está sendo um fator importantíssimo. Minha primeira vez jogando empato. Eu estou adorando isso daqui. A cidade compra a ideia de uma equipe mais experiente, de estar tendo rotação dos jovens que são da cidade, mas o pessoal está abraçando a turma que está chegando novo aqui. E eu estou gostando muito disso. .